Se tem uma coisa boa que a Feira do Livro de Porto Alegre traz pra gente, são grandes histórias. E é isso que eu quero contar pra vocês hoje. Eu tô aqui com a Jéssica, que lançou um livro que traz muitas histórias, mas não é do Brasil não. Ela foi pro continente africano, né Jéssica? Como que surgiu essa ideia de sair do Brasil de muletas e ir sozinha conhecer os outros países? Menina, foi engraçado porque eu tava procurando no Google algum lugar diferente pra ir, né? Eu sabia que eu queria a África, mas eu não sabia aonde ali dentro. E eu fui procurar justamente o mais desconhecido, o mais exótico, o mais diferente de todos. E aí eu até falo muito nas palestras que eu tava jogando no Google e apareceu no site de busca uma mensagem de alerta quando eu joguei Sudão. Fui procurar pelos países, joguei Sudão, apareceu uma mensagem de alerta dizendo é muito perigoso ir pro Sudão. Eu falei, é pra lá que eu vou. Foi assim que eu decidi. E assim foi traçando o itinerário? Foi. Na verdade o Sudão viveu uma guerra civil de 50 anos e aí a ideia era contar essa história que eu descobri que não era contada em lugar nenhum. Nos livros, era só noticiado muito superficialmente. Em alguns países, no Brasil essa notícia não chegava. E aí eu queria justamente desbravar isso, saber o que tem lá. Quero saber o que tem lá. E muita história surgiu a partir daí, né Jéssica? Me conta uma que mais te marcou, a principal experiência que tu tirou disso tudo. Muita. Tem duas histórias que me marcaram muito. Uma tá no final do livro e eu não posso contar. E a outra é o porquê do título do livro. Que é Estamos Aqui, o nome do livro. E é porque um refugiado chegou pra mim e disse Eu sei por que você tá aqui. Você tá aqui por causa da gente. Então quando você voltar pro seu mundo, por favor, conta pra eles que nós estamos aqui. E aí ficou sendo Estamos Aqui. E eu acredito que é isso que mais me motiva sempre. É contar que eles estão lá mesmo. E foi uma viagem também de superação e de adaptação pras suas necessidades, né? Jéssica, tu és deficiente física desde os seis anos, né? E foi enfrentando tudo isso, desbravando esses países. Como que foi, assim? É interessante porque a deficiência até me ajudou. Eu via que as pessoas se tornavam muito receptivas por eu ser deficiente. Às vezes eu cheguei em áreas que era proibida a presença de estrangeiro, em fronteira que eu não podia ultrapassar. E aí todo mundo, olha, vamos revistar. Sai todo mundo da van, vamos sair revistando todo mundo. Aí eu chegava lá de muletinha. A pessoa, não, 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 tudo bem, calma, vai devagar, vai devagar. Então eu sentia um cuidado comigo. Era bem legal isso. Mas é claro, a infraestrutura é muito precária. E, por exemplo, no Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres do mundo, quando eu cheguei lá, eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar no Sudão do Sul enquanto país. Recém-criado o país. E não tem energia elétrica no país inteiro. Então, você comece, poxa, carregar lanterna, carregar muleta, carregar mochila. E banheiro não tem, é um buraco no chão, vaso sanitário é um buraco no chão. Então de muleta também era difícil encaixar ali. Banho de caneca, não tem pia, como eu vou escovar os dentes. Então essa é a parte estrutural mesmo que foi mais complicada. E o livro conta toda essa tua experiência, mas também conta a história de muitos personagens que tu acabou conhecendo. Isso, eu vou intercalando as histórias das pessoas que eu fui conhecendo e eu coloco também os perrengues que eu fui passando. Peguei malária ainda no final da viagem. Então eu conto, falo das pessoas que me ajudaram, como que tudo aconteceu. E tem muita fotografia também, que eu adoro fotografia. E tem fotografia grande, de páginas inteiras, assim, com... Tem 48 fotografias no livro. Então tem coisa pra caramba, assim, pra contar, pra mostrar mesmo como é, né? É diferente de você imaginar, as fotos estão ali justamente pra você ver. Você mergulha cada vez mais. E aí eu consegui encontrar no livro A maneira de contar as histórias de vida, quer dizer, de inspirar outras pessoas. E hoje eu faço isso através das palestras, né? Pra escolas, pra faculdades, pra empresas. Sempre usando essas histórias como plano de fundo pra falar sobre diferentes temas e sair inspirando pessoas, que eu acho que é o mais interessante, é o que eu mais gosto de fazer. Sinhambonga, Sinhambonga, Sinhambonga Simpe mundi, Sinhambonga, Sinhambonga, Sinhambonga...